A história que eu vou contar é triste e incomodente Faz nossa alma chorar, machuca o meio da gente Vejam só o que o Pai fez com seu filho imocente Na hora que o almoçar, dinheiro entra na frente O homem tem material, ele agiu loucamente Esse tal homem falado, um carro novo comprou Um orgulhoso exaltado, esse tal homem ficou Um dia foi albedeado e seu filhinho lembrou O inocente desligado, uma caneta pegou Daquele carro cerrado, um banco novo comprou O homem se gloriado, e o seu filhinho pegou E as mancinhas do coitado, ele com ordem explicou Pra hospital foi levado, do leitado já me enxergou Como estava gangrenado, a medicina encontrou E agora sem as mancinhas do coitado, com o incontente desligado E agora sem as mancinhas do coitado, com o incontente desligado Então viu a crueldade, que a ignorância faz O inocente chorando, sentindo dores demais Diz-se, irmão, nós somos tanto Peço desculpas, papai Não vou mais escar, seu carro Mãozinhas não tem mais Você que está respondendo Aceite um bom ser meu Não fique aí se orgulhando Com aquilo que Deus viveu Nunca coloque os seus bens Acima de um filho seu E espere em Deus que alguém Essa lição aprendeu A vida é mais importante Do quê de que tenho Ele Nós somosam муж Amém 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 Amém